A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Distrito Federal e em mais quatro estados. O principal alvo é um detento que comandava uma facção de dentro da cadeia. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira 21 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão. São carros de luxo, imóveis, relógios e até armas. Segundo a Polícia Federal, o foco da operação foram as lideranças criminosas. Mais uma investigação que não visa a simples e mera apreensão da droga, mas a desarticulação patrimonial, financeira das organizações criminosas. Aqui no DF, cinco pessoas foram presas. Segundo a Polícia Federal, são familiares do chefe da facção criminosa, que comandava todo o esquema de dentro da penitenciária em Rondônia. O grupo movimentou mais de 300 milhões de reais provenientes do tráfico internacional de drogas. Enquanto ele se encontrava custodiado na Penitenciária Federal de Porto Velho, foi possível a apreensão de alguns bilhetes, nos quais o interno ele redigiu de próprio punho, questão comprovada por perícia grafotécnica da Polícia Federal, a listagem de diversos imóveis pertencentes ao grupo criminoso, ao próprio interno. E ele se recordava de cabeça de inúmeros imóveis, são cerca de 300 imóveis listados, que a Polícia Federal ainda continua as diligências buscando a identificação dos demais imóveis. Além do DF, a operação é realizada em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia, onde começaram as investigações. Desde 2019, a polícia investiga a organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e ocultação de bens obtidos por meio do tráfico internacional de drogas.